A CIDADE NO BRASIL Os físicos, no caso, dão mais flexibilidade, mais agilidade, mais consciência do próprio corpo, das articulações, da musculatura. Uma consciência maior da respiração. Tem também a questão mental dentro dos grupos, através das coreografias. Tem a parte da memória, concentração. Então, a partir do momento que eles têm que memorizar uma coreografia, um gesto, isso ajuda eles a se exercitarem nessa parte mental. Tem a questão social, que é muito importante para essa idade, porque muitas das vezes eles se isolam, não querem socializar. Estando em grupo, eles têm a possibilidade de se comunicar, de se expressarem através do corpo. Então, acaba que o encontro vira uma diversão. Dá muitas risadas, muito amor, muita troca. Realmente. Música Todos os movimentos são feitos das atividades do dia a dia. Então, desde que acordamos, arrumamos uma casa, saímos para a rua, para o trabalho, são gestos simples para nos mostrar o tempo todo que é possível dançar. Não importa a idade, os recursos que você tem. O mais importante é tomar consciência do corpo que possui e das inúmeras possibilidades que ele apresenta. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candeia ilumia para a gente contar. Música Um dia, a morena enfeitada de rosas e rendas, abriu seu sorriso de moça e pediu para dançar. Música A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amarelinas eram gotas de luar. O mais importante é que eles se sintam bem, se sintam inteiros, se sintam parte desse processo. A velhice, ela é inevitável, mas ficar velho é opcional. Música Se fazer de canoeiro o vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva para o meio das águas De Iemanjá e o mestre valente vagueia Olhando para a areia sem poder chegar 29 de abril, dia mundial da dança Viver bem na melhor idade Viver bem na melhor idade Eu já vou me embora pro reino que esconde os tesouros De minha senhora, desfia colares de conchas Pra vida passar e deixa de... Música Música